Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vou estar falando um pouquinho também, né, sobre mim, pra você que não me conhece, que é novo inscrito. Eu me chamo Juscelene, mas popular como Ju, né, desde a minha adolescência, o pessoal me chama de Ju, né. Então, pessoal, vou contar um pouquinho da minha história, né, pra vocês que são novos inscritos. Eu vim embora com meus filhos pra cá, pra essa cidade, pra gente recomeçar, em busca de melhorias, em busca de conquistar nossas coisinhas, ir atrás de nossas coisas, nossos objetivos. Só que, pessoal, os meus meninos, né, a gente mora em kitnet, né, os meus meninos moram em uma outra kitnet, é, perto daqui, e a gente mora nessa, eu e as meninas moramos aqui nessa kitnet, né. E a gente, pessoal, a gente não escolheu morar assim, porque pra alugar uma casa ficaria muito caro, né, que é uma família grande, né, com cinco pessoas. Mas, eu tô sempre indo lá nos meninos, eles vêm aqui, qualquer coisa que precisa, eles precisarem, eu tô ajudando, que eu precisarem estar me ajudando, e assim vai. É, eu quis contar, né, pessoal, um pouquinho da minha história aqui, né, pra que vocês, é, 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 pra os novos inscritos, né, passar a conhecer a nossa história. E, e, graças a Deus, estamos aqui, é, as coisas tá, tá fluindo, né, a gente tá trabalhando, aos pouquinhos, a gente, é, a gente sabe que pra recomeçar, o recomeço não é fácil, né, é, 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 um, é, um pouco complicado, mas, é, nós estamos aqui na luta, né, né, deixamos tudo pra trás, e viemos numa outra cidade, né, né, como eu disse, em busca de novas oportunidades, é, a trabalho, né. Então, pessoal, nosso almoço de hoje já está pronto, vou dizer que um frango ao molho, um arrozinho, banana frita e uma saladinha de vagem. E aí, né, aqui, né, agora de tarde eu vou organizar essas coisas aqui, talvez eu lave roupa. Depois que nós almoçamos, é, que nem eu já falei pra vocês, né, pessoal, eu faço, que eu mais, quando eu faço alguma coisa, assim, dentro de casa, é mais no final de semana, as, as meninas sempre ajudam bastante, né, que eu fico maior tempo fora de casa, né. Aqui já, né, depois do almoço, já, a gente já pegou, já limpamos, né, e a gente mora assim, ó, quarta ali é, onde que a gente dorme, né, a gente, aos poucos a gente vai conquistar nossas coisas, mas, por enquanto, é assim, as nossas roupas ficam assim, né, e a gente mora aqui. É assim, a gente vai se virando do jeito que dá, graças a Deus, as coisas, né, vai melhorando cada dia mais. Ainda moro no mesmo lugar, pessoal, ó, de quando eu fiz o tour naquele outro quarto ali, agora é, é outro, outro, outro casal, né, uma família ali, que mora ali. E, e aqui, pessoal, ó, já, já cuidando da louça, a gente lava, ou deixa aqui na, na mesa, né, quando a gente lava, e ali, a vasilha limpa, né, a gente deixa lá. Essa pia, ela tá assim, mas é descascado. Eu sempre faço um bom grigo aí, uma que boa, pra ficar mais... Aqui tá as coisinhas da minha menina, né, que estuda fazendo cursinho, né, de violino, aí ela tava aí ensaiando, né. Aí a minha caixa, quando eu vou, quando a gente faz alguma coisa pra vender, é que esses dias eu não tava fazendo, porque de janeiro a fevereiro, a gente passou, é, ficando todo mundo meio ruim, né, um pegou, como é que fala, o negócio do mosquitinho, é... dengue, né, minha menina pegou dengue, eu passei mal, meu outro menino passou mal. A gente passou, todo mundo passando um período meio difícil, de janeiro a fevereiro. Foi bem complicado, aí é... Esse pano aqui, né, essa toalhinha que eu ganhei. A gente, eu... Uso, é tipo, usa, lava, seca e usa de novo. Usa, lava e seca de novo. A gente vai tá nessa, né. E... Deixa eu ver. E é isso, pessoal, final de semana. Eu falei que eu ia lavar a roupa, mas acabei deixando pra outro dia, né. Pra lavar o outro dia. E acabei não lavando roupa, né. Final de semana, sempre as meninas têm alguma apresentação, aí tem os ensaios, né. E é... É assim. É meio agitadinho no final de semana, né. É praticamente a mesma rotina, né. A gente, algumas vezes a gente sai pra algum lugar, outras vezes não, né. A maioria das vezes fica em casa mesmo. Eu tava dizendo, pessoal, final de semana é sempre, assim, bem corrido, né. Também, às vezes a gente sai, às vezes não sai. Mas a maioria das vezes fica em casa. É aquela mesma rotina, né. É lavar a roupa, é limpar a casa. É... Dona de casa é assim, né. Então, pessoal, começou a chover, né. Uma chuvinha fraquinha, mas... Começou a chover, né. Esperar a chuva passar, eu ir lá no centro e resolver algumas vezes. Choveu um pouquinho, pessoal. Ó. Então, pessoal, hoje é sábado, né. Hoje é dia que eu trabalhei só no meio período. Graças a Deus, né. E agora tá indo na rua, mas a minha filha, né. Pra gente resolver algumas coisas. Vou mostrar um pouco pra vocês. Eu vou mostrar aqui, pessoal. O pessoal é a Praça do Chimarrão. Olha o tamanho dela. Eu sei como chama aquele negócio ali. Aqui é homenageando... O pessoal do sul do sul que mora aqui. Vamos lá? O pessoal, pra lembrar... É a bomba de chimarrão. Essa daqui. Agora, pessoal, só vim comprar algumas coisinhas aqui. Que eu esqueci, né. Comprar. Aí eu vou pro mercado. O pessoal, só vim comprar algumas coisinhas aqui. O pessoal, só vim comprar algumas coisinhas aqui. O pessoal, só vim comprar algumas coisinhas aqui. e aqui que eu só vejo essas panelas aqui, eu vou usar a dica, vou mais ver que é um gostinho assim, esse dá um tesouro de panela, mas para frente eu vou estar comprando, pelo menos umas duas panelinhas, umas três, eu tenho um pouco de panela, será que esse melhorado vai ser um pouco, eu vou estar aqui, eu vou escolher a dica. Tchau. Legenda Adriana Zanotto